Bom meus queridos, hoje a gente vai jogar Depters Club, que é um game desenvolvido aqui no nosso prédiozão, tá? A dev é brasileira, inclusive eles tem um outro jogo também muito legal. E no Depters Club eu gosto de chamar de AJ na prefeitura e vocês vão entender o porquê. Então vamos jogar esse Depters Club, o link vai estar aqui na descrição do jogo da Steam, se você puder colocar na sua lista de desejo já ajuda demais, tá? Então bora lá apoiar nossos devs brasileiros. Bom, eu peguei um save aqui que tá um pouquinho mais à frente pra eu poder explicar melhor pra vocês algumas coisas que já aconteceram no jogo, né? Algumas mecânicas. Então vamos já iniciar o nosso quinto dia. Bom, vamos lá. Aqui no jogo a gente tem essas pastinhas que são dívidas de alguma coisa. Então tem a dívida da siderúrgica que tá 23 mil, tem o grupo de músicas de rua, 12 mil. E a gente tem uma meta diária pra bater que é de 35 mil. Só que a gente também tem o favores do prefeito, que é bem complicadinho. Ele vai interferir diretamente em como a gente vai agir pra pegar essas dívidas e podendo ter a chance aí da gente não conseguir a nossa meta diária, tá? Dependendo. Porque nesse caso aqui ele quer grupos pacifistas. Esses caras eles trazem pouco dinheiro quando eles vão nas dívidas, eles trazem praticamente nenhum dinheiro. Então é muito difícil eu enviar três grupos pacifistas pra essas coisas aqui, né? Pra essas dívidas. E eu conseguir bater minha meta diária de 35 mil. Bem difícil mesmo. Então é o seguinte, a gente vai escolher aqui, tem frigorífico, tem oficina de marcenaria. Vou pegar aqui a siderúrgica, que é 23 mil. Vou pegar a fábrica de descartáveis e vou pegar o frigorífico, que é 34 mil. Então a gente vai iniciar essa conversa agora. Vamos lá, primeira dívida. Aqui a gente vai ligar pros caras pra cobrar dívidas, tá? Aqui a gente tem o seguinte, a gente tem os detalhes aqui da siderúrgica, né? Que é a nossa primeira dívida. Então tem o registro, que é de 2 de novembro de 94, e a duração da licença é de 6 meses. Então essa licença tá expirada, tá? A gente tem 99. E ali a gente tem algumas estatísticas que funcionam mais ou menos como uma ficha de RPG, como se fosse o CA ali do seu personagem. Então a gente tem aqui, por exemplo, se a gente for usar o Papa, a gente tem que tirar um 6 pra poder ter sucesso nessa cobrança de dívida. Então aqui, a gente tem duas opções, tá? A gente tem o blefe e a licença inválida, que são um pouquinho mais adiante. É, o blefe e a licença inválida, eles têm uma outra característica que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, na guia de ajuda. Tem aqui, ó. Licença inválida, ela dá mais 2 se a licença for inválida, e mais 1 se a gente tiver uma informação confidencial. A gente não tem. E no blefe, se a gente utilizar aqui, ó, mais 2 de informação confidencial e mais 1 de licença inválida. Só que aí, o caso, eu tenho a informação da licença inválida só, hein? Vamos fazer o seguinte, a gente vai utilizar aqui a licença inválida logo de cara. Bom, tá aqui. Vamos lá selecionar a licença inválida. Vamos ver se a gente vai conseguir. A princípio conseguimos, tá? Vai ser mais 2 de licença inválida. Inspirada. Então a gente já conseguiu de primeira. Sua licença já tá vencida há meses, é um problema muito sério. Pelo amor de Deus, não tenho tempo pra brincadeira. Seja claro, direto me dê uma solução. Você paga a dívida e nenhum impritor vai te encomendar pra um bom... E aí, o negócio fechado. Ladrões, vocês são todos. Beleza. Aí liberou o coletor de taxas, que é o cara que vai recuperar ali toda a grana que a gente precisa, tá? Então ele vai recuperar a grana da dívida. Então a gente pega o coletor de taxas e envia. Eu não vou fazer o favor do desprefeito, porque eu tô com medo de não bater a mente se eu fizer. Então, vamos mandar o coletor de taxas. E vamos para a segunda dívida agora. Bom, estamos aqui na segunda dívida. Vamos dar uma olhada aqui na ficha dessa frigorífico. Eles têm ali 12 de março de 95, a duração da licença de 4 anos. A princípio, ela não tá expirada, tá? Então, pra mim, é um grande problema isso aí, porque é muito difícil eu conseguir bater esses valores que estão nela. Esse aqui, eu acho que é um dos casos que a gente vai ter que usar o grupo pacifista, infelizmente. Bom, eu vou tentar ir primeiro no papo. Vamos ver se a gente consegue. Não. Deu ruim, deu ruim. Vamos ter que fazer aí mais uma tentativa. Na realidade, não sei se eu faço ou se eu mando direto no grupo pacifista. Bom, vou usar a ameaça. Vamos ver se a gente consegue. Zeramos. Chegou o 6 ali, o 6 foi embora. Aí sentamos, sentamos. Então, o jeito vai ser a gente enviar o grupo pacifista mesmo. Bom, tá enviando o grupo pacifista, né? Ele vai ser avisado. Fique no local, a nossa equipe estará em breve. E a gente tá enviando esse grupo pacifista aí pra tentar dar um jeito. Terceira dívida, terceira dívida nossa. Então, vamos lá dar uma olhada nos detalhes, acabando nosso dia. Esse aqui é bom. A gente tem tanto a licença expirada, quanto a informação confidencial. Funcionários foram vistos recrutando imigrantes ilegais por salários abaixo do mínimo nacional. Então, a gente pode usar a licença inválida e o blefe. Então, eu vou começar usando a licença inválida. Porque ali o valor dela, digamos assim, é mais baixo, né? A gente só tem que tirar 6. Então, como a gente vai ter um boost de 3. A gente vai ter 2 pela licença inválida e 1 pela informação confidencial. A gente consegue. Ó, licença expirada mais 2, mais 1. Informação confidencial. Então, aqui a gente já deu sucesso já. A gente vai ter um boost de 3. E o game, ele tem várias mecânicas. Ele tem alguns minigames também. Alguns eu ainda não alcancei, então... Incluído o jogo, recém. E aí, mais pra frente, vai tendo alguns outros minigames mais interessantes, tá? Por enquanto, a gente fica mais nessa questão aqui das dívidas mesmo. A gente fala com o chefe. E também tem ali, diariamente, as notícias, né? E às vezes as notícias têm alguma relação com a gente. Então, eles falam... Normalmente, é quando eu tenho que usar o grupo pacifista. A notícia vai lá e fala. Um grupo tal de pessoas foi enviado pra tal lugar e aconteceu isso e isso. Então, a gente tem as notícias referentes ao nosso trabalho também. Bom, mais tarde naquela noite, o nosso chefe. Tchau, bolo. Notei que você não enviou os pacifistas que pedi. Precisávamos confiscar mais materiais para cumprir metas internas. Lembre-se, seu trabalho valeu de apenas obter fundos. As pessoas precisam entender que todos precisam fazer nossa parte nessa cidade. Você tem atingido suas metas até agora. Agora só falta provar que podemos realmente confiar em você. Aqui são seus resultados. E aí, então, preciso da sua ajuda com uma coisa. Os pessoal estavam, como sempre, muito ansiosos pra sair cedo. Eles preencheram os formulários de qualquer jeito e se mandaram. Vamos precisar refazer 387 formulários. E o prazo final é hoje. Você pode ficar até mais tarde hoje pra me ajudar. Só sobrou nós dois aqui. Vai, vai. Eu não quero ser demitido. Ótimo, será divertido. Enquanto isso, vou pedir uma pizza pra gente. Opa, aí já ficou legal. Cente que ela abriu, por favor. Falei, né? Não enviei os três favoritos e perfeito, infelizmente. Mas a gente vai ter nossos resultados agora. Nosso valor necessário, 35 mil. Na primeira, a gente enviou uma equipe que coletou 100%. Então, 23 mil. No segundo, a equipe pacifista conseguiu coletar 49%. Foi muito bom, tá? A equipe pacifista. Eu não achei que eles iam coletar tanto. E no último, a gente também conseguiu recuperar tudo. A gente conseguiu recuperar o total 55 mil. E o nosso lucro do dia é de 20 mil. O que a gente faz com esse lucro do dia? A gente compra possíveis buffs aqui com o nosso RH, tá? Então, a gente tem a opçãozinha aqui de... Vai abrir aqui. Ela vai falar com a gente aqui rapidinho. Ó, o Flamengo sabe que tá esperando essas bobeiras e tal. Ela vai falar com a gente. Que a gente compra os grupos que a gente utilizou, tá? Então, a gente tem que sempre repor. Então, por dentro de taxas aqui. Como são três dívidas, eu sempre coloco três de volta. E aqui a gente consegue ver alguns itens que a gente pode comprar, ó. Esse aqui dá mais um de blefe. Esse aqui dá mais um de bônus de licença inválida. Tem que dar mais um de papo. Porém, são valores altos, não? 120 mil, 84 mil, 107 mil. E eu só tenho 33. Então, a gente vai ter que penar muito ainda. Um pouco mais tarde naquele dia. Hora da gente ir pra casa no taxizinho. E eu vejo notícias. Ó, o pior engarrafamento da história foi registrado hoje. Totalizando um congestionamento de 83 quilômetros. Porém, à medida que nossas autoridades adotam cada vez mais deslocamentos de helicóptero. Não espere que esse problema seja resolvido tão cedo. Ó, o chefe tá comigo. Ah, coxa lá naquela cadeira e destruiu o que restava das minhas costas. Hoje não foi tão difícil, né? Só que eu passou tão rápido e que nem percebi que já eram quatro da manhã. E ainda dizem que eu não trabalho. Tá bom, ótimo hoje. Espere um segundo. Tem algo pra você. Legal, né? Tá um pouco amassado porque eu acabei sentando em cima. Tava aqui no banco quando entramos. Você ganhou cupons. Legal. Ganhei cupons. Cartela de cupons da prefeitura. Mais um em fala. Aumente seu poder de barganha com esses cupons de desconto. Você pode oferecer só uns devedores, uma oferta especial. O que você acha? De qualquer forma, até segunda-feira, me acorde quando o motorista parar na frente da minha casa. Mais tarde em casa, agora vai ser as notícias. Seguindo TV City News. Raul Queixas, o rebeldinho de acusado, de vinda casada após o álbum em linguagem inventada. O músico enfrenta controvérsias após afirmar ter criado uma nova linguagem para seu último álbum. A necessidade de dicionários para entender letras seria vinda casada? A estratégia de marketing está girando controvérsia entre os juristas. Não vai a lugar nenhum porque, a seguir, trabalhadores essenciais foram levados de um negócio local durante uma operação repentina dos pacifistas. Tá aí a questão lá que eu falei. A opressão mirou naqueles com status empregatício não verificado. Experts comentam que a maioria dos cidadãos possui status empregatício não verificado. Os oficiais pensaram por um tempo e os liberaram. Então, a gente teve algumas notícias ali e tem alguém de novo na minha porta, tá? Não é a primeira vez que isso acontece. Grupos pacifistas estão destruindo negócios legais. Seu chefe está te usando para resolver suas disputas pessoais. Seja justo, por favor, pare de enviá-los. Bom, eu preciso atingir metas, né? Então, eu estou tentando fazer o possível para não enviar eles. Bom, nossa terceira e última dívida de hoje, a gente tem aqui a agência de domésticas, tá? Eles estão com a licença inspirada e também tem aí a testemunha. Suiculares se relataram, os donos maltratando e abusando verbalmente dos trabalhadores. Então, a gente vai de licença inválida e blefe também. Se a gente tirar aí uns 5, tá valendo. Vamos começar com a licença inválida mesmo? Isso vai dar bom? 4 mais 2 mais 1, ou 7. Eu obtivei o meu sucesso logo de cara, hein? E hoje a gente fez o favor do prefeito, a gente não usou papo. Temos de boa. Vamos só mandar um coletor de taxas, vai dar um sucessinho agora, né? O negócio fechado. A gente vai enviar um coletor de taxas para lá. Eu tenho meu cupom aqui, inclusive, do lado, agora que eu vi. Vou dar aqui o cupom. Bom, o negócio aqui estará aí em breve. Vamos ver como é que a gente se saiu hoje. Estalei um aquário no segundo a prefeitura para ver se ajuda as pessoas a relaxarem. Gostaram tanto de dieta que eu aprendi de senador. Ele já lutou e feriu 3 outros peixes. Acho que estão fazendo outros peixes para lutarem enquanto fazem aposta. Vou pedir para a vó investigar isso aí. De qualquer forma, é que estão os seus resultados. Os seus resultados, cadê meus resultados? Não use papo nesse turno. Concesso. Isso vai dar um bônus de dinheiro para a gente, tá? Mas é pouco. Parabéns, você ganhou um cupom de limpeza de sofá. Muito obrigado, tava precisando desse cupom, inclusive. E um bônus de 6 mil dólares aí para a nossa meta. Bom, vamos ver como é que a gente se saiu. O valor necessário era 40 mil. Na primeira que a gente enviou o inspetor da prefeitura, por algum motivo, não conseguiu nada. Isso, às vezes, eu confesso que eu não entendo. Porque o inspetor da prefeitura, ele disse que ele pode pegar ali e... Nossa, faltou mil. Olha que sacanagem. Ele consegue, né? Se tiver a licença inspirada ou se tiver alguma informação confidencial, ele conseguiria pegar um bom valor. Nesse caso, tipo, não entendi porque realmente eu não consegui pegar nada com ele. Então, nesse ponto, o inspetor está me bugando ainda. Mas ali faltou mil e a gente só pode usar mais uma vez essa parte de cobrar automaticamente a meta não atingida, tá? Então, acabou que não foi bom pra gente, né? A gente não saiu bem. Bom, tem alguns itenzinhos mais baratos, mas eu também não consigo pegar. Mostra a data atual. A mesa, isso é interessante pra gente verificar as licenças, né? Restos de transação, mais informação confidencial e bônus de informação confidencial aqui também. Mas pra gente aí não vai servir, infelizmente. Bom, estamos em casa. Vamos ver as notícias de hoje então pra finalizar. Seguir TV City News, você tem uma nova mensagem. Já lhe contactaram através do seu computador? Não, seu filho já. E-mail, conhece a nova tecnologia de mensagens que pode levar seus filhos às drogas ou Harvard. Você não quer ficar de fora. E-mail está transformando a forma como nos comunicamos, oferecendo tanto a oportunidade de negócio quanto a mais completa perdição humana. Fique ligado para o que vem a seguir. Agora, é dos meus. Uma inspeção surpresa levou a interdição de negócio e dividência local por adivinhação não licenciada. Como os serviços preditivos não eram regulamentados e podiam enganar os clientes, agora vende kits de autoconhecimento. Os kits são adivinhação self-service, pra que clientes prevejam o seu próprio destino. Terrível falta do que fazer, comentam experts. Beleza. Daí então as informações que a gente conseguiu em relação ao inspetor. Bom, aqui já seria o nosso nono dia. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. A gente está ligado a fevereiro de 1999. Espero que vocês tenham gostado. É um joguinho brasileiro como este. Eles têm um outro jogo que já é uma temática mais policial e que tem pinball como combate. Eu já dei uma olhada nesse jogo, achei legal pra caramba. Pretendo adquirir. Ele inclusive fica baratinho nas promoções da Steam. E o Depters Club está aqui na descrição pra caso você queira adicionar a sua lista de desejo adquirir e já apoiar a nossa indústria brasileira. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, ative o sininho pra receber as notificações. É isso. Valeu, fora. E fui. E o sininho pra receber as notificações. E o sininho pra receber as notificações.